Fala minha galera, tudo é best, buquenel, beleza meus amigos, vamos lá meus amigos, então, vídeo de hoje, nós estamos aqui na correria, por isso a gente tem deixado de desejar, ia ficar um ou dois dias sem gravar vídeo, mas vamos lá, vamos gravar um videozinho aqui, vou mostrar para vocês aqui um pouco dessa área aqui de trás, que muitos não conhecem, a gente filma mais lá na frente, Vou mostrar para vocês, nós estamos reformando as baias, contar as novidades para vocês, vamos fazer mais canis, vou falar para vocês também sobre a aquisição que nós fizemos também, enfim, antes disso galera, antes que vocês esqueçam, poxa, dá aquele like aí agora, pô, me ajuda, vai lá, dá aquele like, comenta aí, pô, eu estou com uma preguiça, pô, dá oi, tá beleza, pô, já me ajuda pra caramba, tá bom? Vamos meter macho então galera, então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, é isso que eu falo galera, eu sou, quase todos os vídeos eu falo né, mas é importante a gente comentar sobre isso, do investimento que você tem que ter no seu trabalho né, seja ele qual for, Eu estou falando do investimento em canis aí, mas qual for o seu segmento, você tem que investir, investir em aprendizado, investir em estrutura, tem que estar melhorando sempre galera, senão você vai ficar obsoleto, Eu vejo aí muitos canis fechando, muitas pessoas vendendo cachorro barato, doando cachorro, porque pode ligar, está em obra galera, é assim mesmo, porque não está conseguindo vender cachorro, mas ficaram para trás galera, então, e pior que não admitem isso né, mas por que ficaram para trás? Não existe, não investe no canil, numa estrutura melhor, não investe em aquisição de cães diferenciados, ah não, só vou trabalhar com a minha base que está aqui, eu também já pensei assim, e eu vi que estava errado, só que a gente tem que ter a dignidade, tem que ter o entendimento, E a deixar a soberba de lado, e saber quando está errado né, e melhorar sempre, esse é o nosso lema aqui, de tentar melhorar, sempre galera, vamos que vamos, então vamos lá, poeirada ali, foi bem para os cachorros, ô meu Deus do céu, galera, estamos reformando aqui, é vamos, agora não né, mas vamos tocar os portões depois também, vamos dar uma pintura, Deixa eu mostrar para vocês aqui, galera, é canil né, não tem aquele acabamento de primeira também não, que esse não é o objetivo, rapaz, está indo muita poeira para os cachorros lá, cara, está indo muita poeira para lá, para os cachorros, ó, tá, pô, tu não viu o poeirão que levantou, caiu tudo para lá, ó, vê se o que vai para cá, ou para lá, para trás da casa do Luiz ali, ó, porque olha para você ver, está indo tudo para lá, galera, aí ó, nós estamos aqui botando, Revestindo aqui as paredes aqui, é, ela tem ali embaixo, aí nós aumentamos, estamos colocando aqui, estamos colocando essa cumieira aqui também, para ficar mais bonitinho, vamos pintar aqui agora, vamos pintar depois os portões, aí galera, Mas por aqui está tomando forma, não dá para fazer tudo de uma vez, só que um monte de obra está muito caro, material está muito caro, e eu não sei fazer nada disso, então tem que pagar tudo, já tínhamos colocado aqui, galera, ó, o toldo, né, que é para amenizar o sol que bate aqui, isso também melhorou muito, Aí o Malboro está aí, aqui está a Labelle, a Labelle, aliás, ela, ela foi vendida, né, vai lá para a Vanessa Pitcan, a Labelle está aí, ó, aí Vanessa, ela está no cio ali ainda, deixa eu mostrar para você, Olha lá o salário do Anderson, olha, o allaonçante está ali, olha aí, Olha aí, viu, olha a bei-a-bela aí, a bebe-a-bela, é, Cadê a laça, bonita? Vamos lá, vamos mostrar aqui agora, Aí, olha aí, Aqui vai colocar também na parede, está colocando ali, vamos para lá, Colocando Depois eu vou fazer aqui também Botar a cumieira aqui também Vou botar a cumieira Cumieira aqui também Aí ó, o Jorge tá doido pra botar a baiana lá A fantasia, mas tá ruim Falou que o patrão não tá pagando Tá ruim, vai ter que sair de índio É isso aí, meus amigos Deixa eu mostrar pra vocês aqui Agora eu vou mostrar ali o canil daqui da frente Deixa eu mostrar pra vocês Vamos lá Aqui também nós temos aqui também Também que essas aqui já foram feitas há pouco tempo Tá aqui Então nós temos baia lá atrás Baia aqui na frente Graças a Deus nós temos muita água aqui Isso é importantíssimo Aqui galera, agora nós vamos fazer aqui Nesse pedaço aqui nós vamos fazer aqui Dois canis maiores Que é pra gente colocar filhotes que vão ficar aqui Por quê? Eu quero esperar Eu vou segurar agora Um herdeiro do Tripper E um herdeiro do Malboro Vão ficar dois padreadores aqui Então a gente vai fazer Vão ficar dois canis aqui Nós vamos fazer Segunda-feira de carnaval O pedreiro vem pra cá Pra gente começar a fazer essa obra E vamos fazer dois canis grandes Pra quê? Vamos colocar os padreadores Vamos separar os padreadores aqui Até uns quatro, cinco meses Pra ver qual aquele que vai se destacar mais Que é pra estar assumindo aí o posto de padreador do The Best Book Game Porque pra ser padreador do The Best Book Game Não pode ser qualquer um, né galera? Então Vamos estar aí selecionando Dois padreadores Pra que possam ficar aqui Conosco Aí vamos selecionar uns cinco, seis filhotes Pra ficar aqui Pra gente tirar dois Ali tá A Fênix Fênix Laudislam Cadê ela linda, 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 linda Aí galera Galera, investimento Como eu sempre falo galera Aí ó Eu sempre falo aqui Situações de planejamento Que eu vejo muita gente aí falando Ah, vamos fazer aqui uma cruza Que estava planejado Um projeto Desculpa Projeto Meus projetos aqui são estudados, né? Como eu falei pra vocês em alguns vídeos passados aí Eu sempre quis ter uma Uma fêmea Lá do Oh meu Deus do céu Ah, esqueci galera O nome da Do avô dela Enfim Um sangue mais abordogado Também a gente vai trabalhar com isso também Ela possivelmente tem um gentri Ou seja, também é uma coisa bem bacana Caramba, esqueci o nome Mas vamos passar pra lá E agora quando eu vi O meu amigo lá O Fernando Grande Fernando Um abraço Com o meu amigo Fernando Pra esposa Simone Ele falando Que tem uma cadela Que ia estar se desfazendo, né? Que é Ela é filha Do New Iron, galera Então Foi caramba Meu Deus do céu Eu vou ter que fazer mais um investimento E assim foi feito O Fernando foi bem bacana conosco Fez um negócio bem bacana Aí o meu agradecimento E trouxemos então O Essa cadela pra cá Cara, eu tô tentando lembrar A mãe dela é filha do Esqueci A mãe dela é filha de quem? Daquele cachorro lá do PSD É do Cara, não esqueci Ela é até filha do New Iron Enfim, galera Eu esqueci Desculpe Mas a cadela é linda Linda, linda, linda Vou mostrar pra vocês novamente Dada aqui as sete chaves Olha a cabeça dessa cadela, cara Ô meu Deus do céu Papai, ó Aí, galera Olha que obra de arte Até tirar uma foto Aí, galera Então, aguarde Cara, o futuro do Bebete Chubuken É brincadeira, não É brincadeira, cara Aí Ó Marrocão tá na área Dos maiores monstros do Brasil Fala, Marrocão Olha o cara aí, ó Tá meio bolado comigo Que eu não tô cruzando Vem cá, vem Olha essa cadela aqui, galera Vem cá, vem Ó A mãe faz parte aqui do nosso time Olha só Tem seis meses, sete meses Olha só É, galera Tá guardado aqui também Futura matriz De Neste Burkino Aí, galera Olha que cadela bonita Olha que cadela bonita Seis, sete meses Que ela tem Aí Aqui nós temos aqui A Zarina Filha do Goten A mãe dela Morreu, né Logo após o parto É Zara Versus Tripper Filha do Tripper Depois eu vou mostrar Você aqui do lado Essa daqui Vem É madrizinha Preguiçosa Vem cá, Di Vem Vem aqui Vem Então vamos Vamos sair Vem Ela machucou a pata Tadinha Então ela tá meia Meia sentida Não quer levantar Não vou dar o remédio Pra você Tá, filho Ela deve ter perdido A pata aqui E aqui Essa aqui é a mais bagunceira É uma das cadelas mais bonitas Aqui Pelo menos que eu acho Essa maçacada também É Caraca, mano Deixa eu ver Vem cá Aí, ó Vamos ver isso aí, cara Tá, já vamos ver Agora Tá vendo Por isso que é importante Você sempre Passando Olhando a matilha Ela tá machucada Eu não tinha visto Então vamos passar um remédio Aqui Aqui é uma filha do Bezila Teve filhote Há pouco tempo, né A dela também é linda Linda, linda Né, filho Eu tô com problema Pra gravar nome, cara Eu realmente tô com Oi Azarinho aí Né, filha Não é animada não Ô, meu Deus do céu Caraca Daqui a pouco eu lembro Aqui É a nossa aquisição Essa aqui Que é filha lá do New Iron Olha o tamanho da jaca Nessa cadela A dela é muito bonita Muito correta Olha só, galera Aí, ó Aí, galera Vamos fazer um trabalho Também bem bacana De acordo lá Com o meu amigo Fernanda Já deve estar entrando Pra entrar no Deve estar quase próximo Do cio também Tá aí Mais uma Mais uma aquisição Vamos lá Vamos lá, galera Oh, meu Deus Esqueci o nome da cadela Também Tá difícil Vamos lá Vergem Vou mostrar o que você vai Eu vou mostrar os filhotes Que estão disponíveis Tá Tem macho Tem fêmea Cara, como é que chama A filha do 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 A Era Era, é a Era Caraca, eu esqueci o nome daquela dela Bem, vamos lá Galera, aqui, deixa eu explicar pra vocês Essa cruz aqui, a primeira escolha de macho foi vendida E a primeira escolha de fêmea também foi vendida, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês, não estou dizendo que essa aqui esteja disponível Que a gente acabou de fazer 30 dias Mas é pra vocês terem uma noção da ninhada Levanta um pouquinho, por favor Ó, fêmea, tá? É uma lilá, que linda, linda, linda É tripe versus Nutella, tá bom? Tá bom, essa aí já foi A mãe dela aqui, ó A Nutella aí, galera A Nutella foi vendida Tá indo pro meu amigo Ronaldo, lá em Sorriso, no outro rosto Não quer ver? Não quer ver? A dela é muito bacana, muito boa de vez Aí a mãe e o pai e o tripe, todo mundo já conhece, né? Essa aqui é a outra Tem uma fêmea que é igualzinha que ela Essa aí é o que? Fêmea? É Essa é mais uma fêmea, ó Ela é merda É, tem umas marcasinhas de merda ali, mas não vou nem compreender como merda Tá aí Vira pra cá um pouquinho pra tirar a foto Tá, tá bom Pega um machinho só agora A gente já termina Galera Quem quiser depois Me chama aí no WhatsApp aí Que a gente já vê Eu mostro melhor pra vocês, tá bom? O valor é 5 mil, galera Pode escolher, tá bom? Importante dizer Todos eles portam o Gentry Bom? Então, importante Todos eles portam o Gentry Aí, galera Olha que cara Esse macho aqui é o maior daninhado É lindo Tem uns olhos azuis Bota ele meio de lado Vou tirar a foto dele Não, calma Assim não Um pouquinho pra cá Aí Pera aí Tá bom Pronto Galera Eles já estão grandinhos E pra ficar segurando ali Dói os braços Tá bom? Então é isso daí O valor é 5 mil reais Tá bom? E hoje é terça-feira Daqui a uma semana Se Deus quiser Papai do céu A gente nos abençoar Tá nascendo aí A ninhada Tripper Versus Chanel Chanel É uma das maiores Cadelas que nós temos aqui Ela tá imensa Tá com barrigão danado Então tô muito Muito feliz Com essa ninhada aí Que tá Tá pra nascer Então quem quiser Galera Essa é a hora Que depois de ficar grandinho Começa a andar Correr aqui Todo mundo quer Impressionante Ninguém vê Ninguém gosta De antecipar Como foi agora Quem comprou a primeira Escolha de macho E quem comprou a primeira Escolha de fêmea Dessa ninhada Aí se deu bem Então aquele machinho Que eu mostrei Ele tá disponível Porque o rapaz Escolheu o marrom Escolheu por causa da cor Então aquele machinho Que é o maior da ninhada Tá disponível Valor de 5 mil reais Tá bom A princípio Tem uns olhos azuis Cachorro é lindo 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 Vai ficar muito grosso Deseio de cabeça lindo Todo desenhadinho Cachorro é muito bonito Tá bom Meu telefone Vai ficar sempre Na descrição do vídeo Corre Porque é coisa boa Chanel vs Slipka Também Bem Vamos esperar nascer Então Então acho que é só isso É só isso O nome do cachorro Lá não lembro mesmo Tá Muita coisa Ração 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 Temos essa daqui também Mas a gente usa basicamente É a Premier Galera Essa aqui a gente comprou Quatro sacos Porque eu tava com medo Da Premier Antes do carnaval Galera Eu já fiquei apreensivo Pô Vou comprar cinco sacos Da noite Pelo menos Sem rações não fico Mas graças a Deus Entregou hoje Beleza Debest Não vai arriscar não Galera Vai por mim Vem pro Debest Vem pra cá Galera Qualidade Total Aguardo Em 2024 Tá apenas começando Galera Esse ano Já falei pra minha esposa É o ano Nós vamos trabalhar Demais Mas é o ano Das produções Debest Galera Não esquece Tudo Tudo Que vocês já viram Que a pancada Na moleira Vai ser Violenta Aguardem Galera A partir dessa Linhada Agora do Triper Com a Chanel Como nós estamos Aí A A prateleira Tá aumentando Tá aumentando O nosso nível Aí Das nossas cruzas O valor vai aumentar Galera Porque o investimento Tá sendo muito forte A genética Que a gente tá trazendo É tudo de ponto É o que tem de melhor Então assim A gente tem que Né Que realista Os preços Valeu galera Obrigado aí Dá aquele like Comenta aí Me ajuda pra caramba Valeu galera Abraço Fui Tchau Tchau Obrigado.